Ao contrário do que muita gente pensa, o que junta uma mulher e um homem não é a aparência física, e sim coisas em comum que os atraem. Então, se você acha que você vai atrair uma mulher só porque você é bonito, você está enganado. Se você acha que você vai atrair uma mulher porque você é rico, você está enganado. Você vai atrair a atenção das mulheres, mas você não vai conquistar o respeito e o amor dessa mulher. Porque o que une você com uma mulher que realmente vai gostar de você é as coisas em comum, é as suas qualidades, é as suas características e o que você realmente busca em uma mulher. Isso que vai fazer dar certo vocês dois. Então, um passo muito importante é a sua autoconfiança, porque a sua autoconfiança vai te ajudar. Por que a sua autoconfiança vai te ajudar? Porque você tem que estar disposto a correr riscos. Se você não corre riscos, você não conhece pessoas novas. Se você não tem coragem de chegar em uma mulher, em uma festa, você não correu o risco porque você... Ah, eu vou tomar um fora. Você ficou com medo de tomar um fora. Você não correu o risco. A sua autoconfiança tem que ser trabalhada. Ah, Kui, ela é muito bonita pra mim. É uma mulher linda. Eu sou um cara feio. Eu não vou chegar, não vou perder meu tempo porque ela vai me dar um fora. Você está completamente errado. Por que você tem medo de chegar? Por que você idolatra a mulher? Por que você coloca a mulher no pedestal? Ninguém é melhor que ninguém. Se você fica idolatrando a mulher, ela vai se achar demais e vai te olhar de baixo pra cima como um coitado. Mulher não quer ficar com coitado. Mulher quer ficar com o cara à altura dela ou melhor que ela. Repete comigo. Mulher não quer ficar com coitado. Você está vendo aí na sua cidade. Beleza? Beleza. Agora que você sabe que a autoconfiança é muito importante, aí vem a segunda pergunta. Kui, eu não tenho dinheiro. Sou feio e pobre. O que eu faço? Você tem que entender que uma mulher analisa o homem pelo seu esforço e não pelo dinheiro que ele tem. Se você é um cara esforçado, se você é um cara que trata bem a sua família, se você é um cara educado, se você demonstra que tem objetivos na vida, é isso que a mulher vai olhar, é isso que vai fazer você conquistar uma mulher. Não adianta você ser o cara mais rico do mundo se você não tem atitude, se tudo é de mão beijada, se você é um cara mimado, se você não sabe tratar bem as outras pessoas, se você é um vagabundo, não faz nada, você só tem dinheiro porque a sua mãe tem dinheiro ou porque você é rico, mas você não tem objetivo nenhum na vida. Não é isso que vai conquistar uma mulher. Mulher gosta de qualidade. Mulher não é burra, a mulher é inteligente. A gente tem que dar valor nisso e a gente tem que parar de acreditar no que as pessoas falam e começar a agir, começar a ter mais autoconfiança, começar a parar de ter medo e começar a parar de tratar a mulher como se fosse um bicho de sete cabeças. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você vai gostar mais ainda do meu livro Mestre da Conversa que você pode acessar tanto num tablet, quanto no seu celular ou no seu computador. É um PDF que vai te ajudar a conversar com mulheres de forma inteligente porque às vezes você chamou uma mulher para sair e ela não aceitou. Vamos resolver esse problema? No livro está uma tática para você chamar uma mulher para ser irrecusável, para ela não ter como recusar. Porque no livro eu ensino, Ah, você começa a conversa, ela ganha confiança em você. Vocês conversam, vocês marcam de sair e ela vai encontrar você. Você vai ser um mestre da conversa, você vai conversar com qualquer pessoa de forma natural. Link na descrição desse vídeo, vai direto para o seu e-mail pix, boleto ou cartão. Combinado? Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Um grande abraço.